E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, eu tô aqui, eu e o Eduardão E mano, o bagulho é o seguinte galera, a gente tá aqui pra fazer uma trollagem, mano A Maria e a princesa tão ali na piscina e mano, elas tão tirando várias fotos pro Instagram delas, pras redes sociais delas, tá ligado? E mano, eu pensei aqui na seguinte ideia, eu pensei aqui, mano, em descer eu e o Eduardão, tá ligado? E mano, e a gente começar a brigar feio na frente das meninas, mano, tipo assim, da gente descer, Eduardão Descer a escada ali e falar assim, Eduardão, você é um trouxa! Daí você pega e fala assim, vai tomar o seu... Eu não, mano, você é um babaca! Aí mano, você fica puto, tá ligado? Você fica puto, eu fico puto também, vai ficando bravo, bravo, bravo Você fala, quer saber? Dane-se! Eu vou embora dessa casa, não vou gravar com você não! Eu falo, é? É assim, Eduardão! É assim que você vai falar comigo, Eduardão! Mano, a gente vai brigar feio, mano, na frente das duas E eu quero ver muito a reação delas, tá ligado? Mano, eu nem imagino como elas vão reagir Provavelmente essa trollagem vai pegar mais pessoas de tabela também, tipo o Ian, que tá lá embaixo O Ian não viu que a gente subiu pra começar a gravar esse vídeo Os caras vão entrar em choque, né? Ele vai ficar em choque, as meninas vão ficar em choque, o bagulho vai ser louco, mano Então, ó, já vão deixando o like nesse vídeo aí Se inscrevendo aqui no canal, se vocês quiserem mais trollagens aqui Vocês se inscrevendo no canal, eu sei que vocês estão gostando das trollagens Mano, eu trago mais trollagens com força Porque, cês tá ligado, que eu curto trazer conteúdos aqui no canal que vocês gostam bastante Então, mano, já vamos arrebentar o dedão no like, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, o câmera vai filmar escondido E a gente vai chegar, mano, quebrando com tudo, tá ligado? Vamos chegar, quebrando com tudo Vou pedir pra colocar uma camerazinha desbaratinada ali também, né, mano? Que é sempre bom ter um ângulo E, mano, 50 mil likes nesse vídeo aí Vamos tentar chegar de 50 mil likes, partiu, Eduardo? Merece mais de 50 mil likes Fica bravo, Eduardo, porque eu vou ficar bravo, mano Mano, eu não sei se eu vou ficar bravo Você vai conseguir, Eduardo Nossa senhora Você tá teando, Eduardo? Olha lá dentro, Eduardo Caramba, mano Você tá achando que isso é o quê, mano? É, vai, 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 vai Vamos lá, começar essa trouvagem épica aqui, mano Vai ser da hora E o Eduardo é foda, ó Ele deixou, eu deixo aqui Mano, partiu, vai, partiu Vai na frente pra você ir lá colocar a câmera Na hora que você der o ok, a gente desce, beleza? Partiu então, mano Mano, ele posicionou a câmera lá embaixo Eduardo, vai na frente Espera lá na escada, que eu vou descer, mano Chambando pra treta Vai ser um momento, beleza? Vai lá, pode ir Vai agora Vai agora Espera aí, ele chega na escada, galera Pode começar a tocar, gente Vai, 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 vai Não adianta você ficar de boi, não, mano Sou um trouxa, você é um trouxa, mano Você é trouxa, mano Por que você é trouxa? Você foi lá mexendo nos meus bagulhos de novo Sem pedir, viado Você tá tirando a minha gameta, mano Vai, 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 vai Você é um lock, você é um lock, entendeu? Agora a próxima coisa vai mexer no quê? Você vai mexer no quê? Não mexe aqui Mexe aqui Ele foi lá e mexeu nas minhas coisas Você é um idiota Você é um idiota, velho Você é um trouxa Ô, senhor, você é um trouxa Você é um trouxa Você é um trouxa Eu não me enrola Eu não me enrola Ô, você tá batendo, senhora Para, mano Depois você vai mexer no futuro Vocês são amigos, meu amor Você falou que eu podia ser Você vai falar o seguinte Vaza daqui, mano Você quer calvar? Vaza Vaza, você é um idiota Vaza, vaza, vaza Vaza, 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 vaza Vaza Vem ver, vaza, vaza Vem ver, vaza Vem ver, vaza Vem ver Vaza, depois você vai mexendo Eduardo Vem! Vem! Você fica assim também? O que? Você foi e você veio, seu Eduardo. Por que você não tá defendendo ele? Que defendendo ele? Ele tá vindo pra cima, velho. Ele tá vindo pra cima, eu perdi só. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai embora, mano. Depois que eu resolvi isso, velho. Quebrar o meu celular. Depois você resolve essa porra, velho. Vem o que você vai ver. Depois você resolve essa porra, velho. Você tá me tirando, mano. Vocês estão defendendo tudo isso aí, ó. Tô falando que vocês são fãs depois, velho. Eu quebrei a carrega da sua câmara e você, que se foda. Para, para, para. Para, para, para. Opa, velho. Vai embora. Vai embora daqui, mano. Vai embora daqui, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Depois você resolve. Você se mude. Você se mude então. Vamos lá, se mude. Para discutir vocês dois, porra. Vem defender. Vamos, mano. Para, velho. Para. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não. O meu coração. Mas vocês aonde a gente? Seu trouxa! Aaaaaah! Ah, cara... Ah, não... Não... Não, ó... Vocês são os piados? Não, mano. Deixou nós mal preocupados, mano. Mano, você é bobo, velho. Será que a gente vai brigar, mano? Será que foi a melhor parte? Será que foi a melhor parte? A melhor parte foi essa. Na hora que você tava ali perto, eu falei assim. Eu mandei um soco assim, ó. Eu vi, eu não aguentei. Eu não aguentei e comecei. Meu braço tá todo vermelho. E na hora que ele foi dar o murro, assim, se eu não abaixasse, assim, eu ia pegar em mim. É sério. Olha a cara de tacho deles. E essa daqui gritando que ele é louca. Maria louca, seu filho. Não se vira bravo, não. Foi só uma brincadeira. Mano. Você cansou, mano? Hã? Ó, fala se não anotou bem. Ah, eles caíram direitinho, velho. Caíram direitinho na nossa aqui, mano. Caíram direitinho. Mano, teve uma hora que eu caí ali. Acho que eu posso quebrar o juízo de verdade. Não, mas o negócio é deixar o realismo, né? Meu celular quebrou de verdade é mentira. Caiu meu celular de verdade. Falei, pronto. Agora quebrou meu celular de verdade. Mas quebrou não, não, né? Não. Tem que falar que quebrou, né, mano? E eu falando nos incomodados que se mude. Se muda, mano. Não é, mano. Eu tô incomodado. Mas que que é isso, mano? Que ódio, que ódio. Não precisa ficar bravo com nós, não. Foi só uma brincadeira. Tá bom. Foi só uma brincadeira. Que raiva. Ai, caramba. Nossa senhora. Olha o pezão cortado. O grano, meu dedo, com o braço todo machucado. Você se machucou aí? Mas também? Puxando nós, nós só tava tipo... Parece que você ia bater, tá doido? Mas só tava gritando e vocês querendo segurar, achando que vai sair no soco. Vocês foram pra cima assim. Não foi pra cima assim. Não, né? Foi só... Fez igual o pinch, mas só ameaçou. Só latiu. Só latiu. Só latiu. Vocês são idiotas. Chastos. Nossa senhora. Quase não. Dá um bracinho neles. Ai, caramba, mano. Você vai ver, mano. Que doideira, mano. Pô, vocês é porgado. Porque se fosse verdade mesmo, você segurou eu e deixou ele solto. Só você que tava indo pra cima, mano. É que você tava muito macho, mano. Gente, você não viu o Taekwonho? Aí vocês deixam ele solto. Ai, caramba. Na hora que eles se grudaram e começaram a sair assim. Eu falei com o Mike e com a câmera, eu já falei. Ele estava dançando na cagulinha. O Mike mandou um super saiadinho ali que eu não aguentei. Ai, caramba. Mano, deixa uma nota aí pra essa trollagem de 0 a 10 que a gente fez com eles aqui. Mano, dissemos. Mas não vai ter troco. Não, vai ter troco nada. Não vai ter troco nada. De trolar, agora não trolar. De novo, tá avisando. Mano, caiu direitinho, caiu. Dominamo, mano. Dominamo. Caiu direitinho. A cara deles aqui foi a melhor. Depois eu quero assistir esse vídeo pra ver todos os ângulos a cara de vocês. Viu que eu tava aqui trabalhando em paz, tirando foto aqui. Você vem tirar a nossa pinto. Eu fiquei gritando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei bravo que só vocês me seguram e deixaram ele só. E assim, até a polícia daqui a pouco. Vai pra mim, querendo ir pra cima, velho. É ele, ele que me ferrou. Tá vendo? E aí, o cara faz luta aí, não usou as técnicas, não deu pra nada pra proteger. O cara tem kid aqui solto e eu lá, tudo preso pros três. Eu dando soco no vento, os cara acreditou. Eu achei que na hora que eu dei o soco eles iam ver que era brincadeira, mano. Porque eu mandei, tipo assim, como, tá ligado? Tipo assim, agacha aqui. Tava aqui, tá ligado? Eu mandei o soco assim, ó. Tá ligado? Tá ligado? Eu salvei a princesa falando. Passou a ventana, cadê? Se acertasse ninguém mais. Eu ia apanhar a dela, mano. Eu ia apanhar a dela. Meu Deus, mano. Ó, vocês deixam o like pra nós lá, tá ligado? É isso? Sempre o like. Esse merece. É, aquela trollagem bem feita aqui, mano. Quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso, mano. Vocês acham que deu certo essa trollagem mesmo? Eu acho que deu, mano. Porque eu tô com os braços tudo ardendo aqui das meninas me puxarem, tá ligado? Tá tudo ardendo, meu pescoço tá arranhado. Tá uma loucura, mano. E eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, ó, deixa o sininho de notificação ativado, se inscreve aqui. E, bom, vou encerrar por aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON